A planta só floresta, a terra adubada. Agora, se você não aduba, filho, não tem o que colher. Então, um cara que não entende a Bíblia, um cara que não conhece as Escrituras, o que ele tem que fazer? Falar das propostas dele para a cidade. Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, Deus se alegra. Então, o que ele tem que falar? Das ideias de justiça e imbaldade. Meu nome é Sérgio Ribeiro, eu nasci e cresci em Caracuíba. Eu tenho 57 anos de idade, nasci no universo evangélico. Minha mãe foi na Assembleia de Deus Madureira durante mais de 30 anos, foi expulsa por causa do número e do Vicentinho. Foi um ato que teve só o Bernardo do Campo. A igreja ia participar, mas não sabia quando a Bíblia ia. Quando descobriram, cancelaram ainda, mas minha mãe foi mesmo assim e acabou sendo expulsa da igreja. Então, minha vida inteira é evangélico. Eu fui filiado ao PT. O que eu fiz campanho para o PT foi em 82. Eu nasci em 67. Então, o campanho é menos de 82. Agora, me filiar efetivamente foi em 85. O detista precisa entender que, primeiro, existe o evangelho pentecostal, que são 80% dos evangelhos. Quem são os pentecostais? O universal do reino de Deus, as assembleias de Deus. São os que têm acreditado em falar em línguas estranhas. Da mesma coisa que é uma sopa de letrinhas do PT, todas as suas tendências, bota na cabeça, petista, não existe o evangelho. Existem os evangelhos. Aí tem de tudo no meio. Você vai encontrar cara super progressista, você vai encontrar cara super conservador, você vai encontrar de tudo. Segunda coisa, é o seguinte, que precisa compreender que, sendo 80% dos pentecostais, que os pentecostais são o povo pobre, humilde, negro, na periferia. Entendeu? E esses que são os evangelhos do Brasil, a sua imensa maioria. São pessoas onde o Estado não chega, onde não tem acesso, sabe? Não tem o posto de saúde, não tem segurança, não tem absolutamente nada. A terceira coisa que o cara precisa é entender. Esse é o principal. O evangelho não é o tapado que vai fazer o que o pastor manda. Ele fica tentando achar a igreja que ele gosta, entendeu? Ele vai em um, ele vai na outra, ele vai na outra, ele vai na outra, até que se encaixa. Então, aquele cara, ele fez uma escolha. É alguém que obrigou. É isso que precisa entender. É que ele está buscando um modo de vida. A outra coisa, do ponto de vista eleitoral, o voto. O evangelho já tem o direito de fazer política. E tem o direito de participar. Porque eu sou do tempo que era assim, a Assembleia de Deus não deixava ninguém participar da igreja. Pastor ninguém, não tinha deputado de Janeiro. A congregação cristã até hoje, assim. Então, o que nós precisamos fazer? É entender que eles têm o direito de defender o que eles acreditam. Lógico, não tem o direito de defender o Estado teocrático. A teologia do domínio, que aqui não é um bate-papo sobre teologia, mas... Não pode ter essa ideia de que os valores, a Bíblia, tem que substituir a Constituição, que é a teocracia. Entendeu? É isso. Outra coisa que incomoda bastante, o evangelho, que o pentecoste pode entender que... Não ficar contando dinheiro no bolso de crente, ué. O crente que trabalha para ter o dinheiro dele. Você precisa da pasta que é porrada dele. Como incomoda? Ué, mas no candomblé o cara tem que pagar também para poder fazer. Não tem que pagar? Tem que ter um ritual, tem lá. Ele vai, né? Tem que comprar o vestido, a mússia tem que comprar o vestido, tem que comprar, porque tem gasto também. Vamos falar do ponto de vista sociológico. Existe o mercado da fé, existe bens e salvação. Esses bens e salvação têm custo. Entendeu? E no PT não tem que ter contribuição? Tem, os deputados contribuem, todo mundo. Então, a outra coisa que o petista tem que entender, que é o seguinte, ele não é mais capacitado, mais inteligente do que o evangelho. Então, ele tem que ter consciência de uma coisa. A coisa mais importante quando ele quiser falar, que ele quer ouvir. Resumindo, vocês sabem que a melhor coisa para dialogar com o evangelho é o petista ser petista. CPT. Os valores éticos que motivaram o surgimento do partido. Legenda Adriana Zanotto